Questão de ortografia, pessoal! Questão 58. Nossa, o tamanho da letra! Mas acho que é melhor pra enxergar, né, pessoal? A questão é essa, vou contar até 5, vocês dão pausa, resolve e nós já corrigimos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou bem grande a letra. Porque tinha mais espaço, né, questão pequenininha. Bom, pessoal, vamos corrigir. A relação errada entre verbo e substantivo é, e aqui tinha uma série de coisas que o aluno poderia fazer pra chegar até a relação errada, né. Eu coloquei como questão de ortografia, porque devido às regras de ortografia, o aluno poderia acertar caso não se desse conta, né, mas é uma questão que envolve a estrutura das palavras, ortografia envolve classificação das palavras, porque ele fala lá, né, entre verbo e substantivo. O aluno, por exemplo, deveria saber, ó, que nós temos só verbos aqui, er, 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 final er, segunda conjugação, estão todos no infinitivo, e aqui os substantivos, né. Qualquer palavra na língua portuguesa é passível de se transformar em substantivo. É só colocar o artigo na frente. Ceder a sessão, estender a extensão, exceder a exceção, acender a ascensão, pretender a pretensão, tá. Se o aluno tava ligado mesmo, ele ia direto ali e ia dizer, não, isso aqui, né, não tem nada a ver, porque ela tá pedindo, ó, a relação errada entre verbo e substantivo. Então, eu utilizaria aqui, né, as regras de ortografia, pra chegar até lá. Por exemplo, ó, a gente já dá uma olhada ali, que tem um sede, aqui tem um sede, aqui tem dois s's, aqui tem um nd, né, ndr, aqui tem um s só, ó, aqui tem um sede de novo, aqui tem um cedilha, ó, aqui tem ndr, mas aqui tem um são com s só. Essa, essa e essa são parecidas. Alguns alunos fazem essa relação na sala de aula, ou seja, ele se dá conta de que a gente viu lá no curso de ortografia, usa-se são com s só, né, em substantivos derivados de verbos com terminação ndr. Tá aqui, ó, ndr, um s só, ndr, um s só, ndr, um s só, até porque tem n ali, né. Então, fica estender extensão, ascender ascensão, pretender pretensão. E depois tem uma outra regrinha que a gente viu também, tá lá, ó, que é essa aqui, ó, usa-se são com dois s's em substantivos derivados de verbos que apresentam sede. Tá lá, ó, apresenta sede, eu coloco dois s's ali, né, no caso do são. Agora, tem aquela ali, ó, aquelas palavrinhas ali, exceder e exceção, tá, que os alunos realmente, eles não se dão conta e eles erram bastante até na questão da ortografia. Pessoal, exceder não tem a ver com exceção. Exceção tem a ver com exceto. A gente viu lá em ortografia que quando termina em to, fica são com c cedilha, que é uma regra também. Exceder tem a ver com excesso, com dois s's. Ó, sede, dois s's. Sede, dois s's, tá. Então, o aluno deveria estar ligado nessa questão. Exceder não tem a ver com exceção, né. Exceder tem a ver com excesso e exceção com c cedilha, como tá ali, tem a ver com excesso. E as regras fecham, tá. E era isso que a banca queria, né, confundir vocês, que vocês ficassem ali, né, até pelas regras de ortografia, né, com certeza, sede também. Tinha que ser com dois s's, mas não tem um c cedilha ali, né. C cedilha vem de to, final exceto, exceção. Quando termina com to, é com c cedilha, né. Mas, enfim, o aluno não ia, né, o aluno tinha que se dar conta. Opa, exceção não tem a ver com exceder, mas confunde, confunde bastante, tá, pessoal. A alternativa correta, portanto, da questão 58, é a alternativa C, né. Não tem a ver ali as palavras, ó, relação errada entre verbo e substantivo. E tá errada mesmo, conforme nós vimos. Eu vou pedir pra você que não se inscreveu, passou o ano inteiro, já tá no final do ano, né. Pela data, vocês vão ver, esse vídeo fica aqui por um bom tempo no YouTube. Passou o ano inteiro, já é Natal e você não se inscreveu no meu canal ainda. Eu preciso da sua inscrição, tá. Se você não tá inscrito, eu peço que você se inscreva. É a forma que você tem de ajudar o canal, que tanto ajuda as pessoas Brasil afora. Já tá inscrito, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, dar joinha no vídeo aqui embaixo e pode ainda ajudar de forma financeira. Sim, pode clicar no coraçãozinho aqui embaixo onde diz valeu, fazer uma contribuição financeira ou se tornar membro do canal. São as formas que você tem de nos ajudar, tá ok, pessoal? É isso aí.